Eu acho que não tava tendo sinal, velho. Aumenta o som. Pode aumentar que não pega nada, porque a gente não tá gravando o microfone. E aí, e aí, e aí, e aí. Tem a lagada na partida, atrás da minha ferida, e me desabatia. É com a negra, só pra um mundo me ouvindo, mas então não compita. Melhor acordar pra fim. E mesmo acordado não deixa o sonho ter fim. Mas a cara da camisa forte, e mais uma tarde de maio. Um raio que o mata, mais um ruquinho que mata o raio. Da gente que nem se envolve é uma fita E quem ficou acreditou na corrida Na fúria que a vida me deu Lazeres, deveres Quem se vem pra ser mensageiro dos seres Begou-se corinquito Tudo que eu sou Resistência, amor, só maluco Eles querem viver como eu vivo Mas não querem seguir o que eu sigo Som dos mais loucos Dos pinceladores E do malabundo, bebe-viz E o melhor e o mundo é nosso Meus irmãos são os meus sócios Não adianta querer me atrasar Desacreditou, não vai ver só passar E o melhor e o mundo é nosso Meus irmãos são os meus sócios Não adianta querer me atrasar Desacreditou, não vai ver só passar E o que vai ser domanião? Eu não sei mais de lei Eu só sei que eu não vou parar Enquanto os nossos que vêm pagão de rei Pra ensinar o que eu já sei pra me ver Parando Tô terminando no fardo Focado, não pode ver Ficou falando Ficou em manter pra babando Dizendo que eu tô incomodando Ficou com a ferramenta E o solto começando Parando madrugada Vem faz parte de barrada Vem dizer na entrada Tomando compromisso Ficou na calunhada Miléia na levada Ajudei meus camaradas Para não ser só mais um deslizante Ficou na calunhada E o solto começando Vem faz parte de barrada E o solto começando Ficou na calunhada Querer me atrasar Desacreditou Vai ver se eu passar e vai Eu só queria ver meus manos bem Hoje de problema sem Ter que se preocupar com nada A vida sem inimigo Um pássaro sem asa Igual armamento Sem bala ou cimento Sem massa Cigarro sem casa Há lojinhas que não tem Tanta graça Porém A gente me abraça tão bem Quero dinheiro Diz quem Que não tá querendo Que eu pego Tudo pra mim Como sempre Conheça Júlio O mundo é nosso Meus irmãos São os meus sócios Não adianta Querer me atrasar Desacreditou Vai me ver Salvaçar Júlio O mundo é nosso Meus irmãos São os meus sócios Não adianta Querer me atrasar Desacreditou Vai me ver Salvaçar Vai Desacreditou Vai me ver Salvaçar Me desacreditou Vai me ver Salvaçar Primeira classe 2027 Cheque mate Los fornecedores DJ Ru Só espécie rara No bagulho No bagulho Nao do jogo No bagulho No bagulho É um sócios Obrigado.